Ginaldo Raiol, Mijoconda, Cristiano, Ginaldo Raiol Do dia que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos no segundo Às vezes muito perto, desejamos encontrá-la No entanto, é preciso muito longe ir buscá-la Vejamos o destino de um Brasil brasileiro Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro Um lar muito distante de contar o amor sentiu E disse essas palavras a uma jovem quando a viu Itália Lá minha vida, hoje, sei tu Eu te quero tanto bem, partiremos tudo insieme Te deixar não posso mais E dar uma jovem, partiremos tudo insieme E dar uma jovem, partiremos tudo insieme Tu será e dá-me ajuda Vencido o inimigo, que antes fora para o ninho Recebeu a febre ordem de embarcar para o Brasil E se a mesma ordem de embarcar para o Brasil Enquanto ela esperava lá no cais no solitano Repetia essas palavras no idioma italiano Brasiliano Lá minha vida, hoje, sei tu Eu te quero tanto bem Que eu te quero tanto bem Que eu te quero tanto bem Brasiliano Que eu te quero tanto bem Que eu te quero tanto Minha esposa Lá minha vida, hoje, sei tu Neste cuore abandonado Que eu te quero tanto Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa Amém.